Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. E o tema da videoaula de hoje é soma e subtração de polinômios. Então, para a gente entender como é que funciona a soma e a subtração de polinômios, a gente vai fazer dois exemplos. Então, eu dei um polinômio que eu chamei A de X, o X é a variável do polinômio, esse polinômio aqui tem como maior expoente do X o 4. Então, a gente diz que o grau do polinômio é 4, o grau do polinômio A é 4, o grau do polinômio A de X é 4. E aqui eu tenho um polinômio B de X, o maior expoente do X é 4, então o grau do polinômio B de X é 4 também. Quando a gente vai fazer a soma de dois polinômios, o procedimento é, a gente vai somar coeficiente a coeficiente de mesmo expoente. Então, se eu quiser fazer A de X mais B de X, eu vou ter que somar X à quarta com X à quarta, X à terceira com X à terceira, X quadrado com X quadrado, X com X, termo independente com termo independente. Então, a gente vai montar o polinômio A, vou completar o polinômio para ele ficar com todos os expoentes, aqui tem expoente 4 e expoente 2, não tem o expoente 3, então coloque um zero, menos 3X quadrado, que é o próximo que está aqui, mais 2X menos 5, esse é o polinômio A. E eu vou querer somar a esse polinômio, o polinômio B, que tem expoente 4, expoente 3, tem o expoente 2, não tem o expoente 1, então eu vou colocar 0X mais 1. E a operação de soma dos polinômios é 2 com menos 2, 0X à quarta, 0 mais 2, 2X à terceira, menos 3 com menos 3, dá menos 6, X quadrado, 2 mais 0, 2X, menos 5 mais 1, menos 4. Esse aqui é o polinômio soma de A com B. Perceba que o coeficiente do X à quarta é zero, ou seja, o grau desse polinômio soma é 3. O que pode acontecer com o grau? O grau da soma de dois polinômios pode ser menor ou igual do que o grau do A ou o grau do B. Pode ser menor ou igual que o grau do A ou o grau do B. Como aqui é 4, pode ser que dê um polinômio de grau 4, assim também como pode ser que dê um polinômio de grau 3, ou 2, ou 1, ou só o termo independente. E a subtração de dois polinômios é exatamente o mesmo procedimento, só que aí você vai pegar o polinômio B, que está sendo subtraído, e vai trocar o sinal dele. Então vai ficar 2X à quarta mais 0X à terceira menos 3X quadrado mais 2X menos 5. O polinômio B, que é o que tem o sinal de menos, vai trocar todo o sinal dele. Então vai ficar 2X à quarta, troquei o sinal, menos 2X à terceira, troquei o sinal, mais 3X quadrado, troquei o sinal, mais 0X ou menos 0X? Não tem diferença. Era mais 1, virou menos 1. E agora eu vou fazer a soma deles. 2 mais 2, 4X à quarta, 0 menos 2, dá menos 2. Menos 3 mais 3, dá 0X ao quadrado. 2 mais 0, 2X, menos 5, menos 1, menos 6. Essa aqui foi a subtração de polinômios, essa aqui foi a soma de polinômios. A observação para o grau da subtração é a mesma observação para o grau da soma. Espero que tenham gostado. Até a próxima.